Beleza Versão 1.1 Olha só, os caras ainda atualizam o bagulho Sabe o que eu estava atualizando Esses dias que eu liguei o videogame? Deixa eu ver se eu lembro aqui Jogo antigo, cara, atualizando Deixa eu ver se consigo lembrar Ah, eu vou ter que abrir o menino dos jogos Pra lembrar, velho Que jogo está atualizando Porra, cara, atualizando um jogo De 360 hoje Foi hoje, cara, antes de eu iniciar O killer Deixa eu ver aqui, eu vou abrir o menu Sei que jogo que é, que é muito jogo, a gente acaba Então, que bagulho massa, velho Nossa, jogo de 2010, deve ser, né? Battlefield 3? 2017 atualizando ainda Essa tela inicial aqui é linda, velho Olha ali Na música também Show Nossa, tem que adicionar no 360 Ah, você tem que me adicionar? É, mas é um pouco mais complexo o 360 pra fazer isso, né? Fazer multiplayer Não é tão fácil que nem o Xbox One Deixa eu ver se eu... Qual que é o botão que dá o... O botão iniciar do 360 Não sei Existia um jeito de fazer o botão iniciar do 360, não existia? É, os dois botão, os dois menu O botão menu e o start Deixa eu ver se eu... Deixar apertado? Isso. Ah, tá. Beleza. Tranquilo, já tá no lendário, já? Sim, tá lá, tá no lendário. Vamos lá, jogar uma horinha de Halo. Ah, se ficar mais ou menos a qualidade, cara, a gente zera esse negócio no stream mesmo. Não é pior que ele é bem chato, né, lendário? Nossa, tô lembrando aqui. Ah, mas eu conheço um pouco do Halo, né, cara? A gente pode até ficar preso em algum lugar, mas dá um jeito, né? Só não corta a aberturinha aí, senão, né? Esse Halo tem um enredo massa, hein, velho? Esse é um dos melhores enredos da franquia, eu achei. Do 3, do 2 também. Nossa, o 2 também, hein? Ele mostra um pouco o lado lá do outro carinha lá, né? Da outra raça. Lá do Arbitro. Sarrinho. Esse é o jogo de andar e atirar. Esse é o jogo de andar e atirar. Nossa, esses carinha que gostam de historinha lá do lado do PlayStation. Jogou um negócio nesse aqui, o cara grama, velho. Não, mas o primeiro ele tem que jogar, né? Esse que é o problema. Tem, velho. Tem, tem. Tem, tem, velho. Só que eles não têm paciência pra jogar, né? Joga 10 minutos, já desiste. Um jogo com um level na mão, né? O cara tem que ir na raça. Ó. Nossa, queda. Tá dando queda? Aqui também? Não, foi só um... Foi bom. Lindo pra caramba, graças. Lindo pra caramba, graças. Nossa, chega de Deus. E eu só... Eu só... Esse comente que é muito... É. Ordem à noite, perdemos contato com o retransmissor de Viscred. Os sinais emudeceram às 26.00. Mandei equipes de tiro que desde então estão desaparecidas em missão. E agora está nos mandando. O serviço de informações da marinha acha que deslocar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos. Eu discordo. Andante. Esse é nosso novo número 6? Cat, leu a ficha dele? Só as partes sem a tinta preta. Alguém assumiu a responsabilidade, senhor? A ONI suspeita de insurreição local. Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns cinco meses. Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos e depois roubaram dois cargueiros... O que vai acontecer aqui? Reach é importante demais. Noble 1, quero o retransmissor funcionando de novo. Senhor, deixe comigo. Então vejo você do outro lado. Holland saindo. Tenente. Comandante, senhor. Sou o Carter, líder da equipe Noble. Essa é Cat, Noble 2, Emily George, 4 e 5. Você vem comigo, Noble 6. Não vou mentir, Tenente. Mas você está assumindo uma posição que o resto do trabalho não preferiria deixar vazia. Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio, Noble. Só uma coisa. Vi a sua ficha. Até as partes que os sensores da ONI não queriam. É bom ter suas habilidades à disposição. Mas somos uma equipe. Nada desse negócio de lobo solitário. Entendido? Sim, senhor. Legal que esse mistério que fizeram sobre esse vov-seio. Tem. Tem que aparecer com nada ali. Nem fala. Não fala um A. Nem fala, é. Apesar que tem uma escolha para você escolher voz de mulher e de homem, né? Porque alguma hora ou outra ele fala, né? Acho que ela não é no Espírito. Sim, senhor. Não. Não. Pode escolher esse, senhor. Só isso também. Passado. Se tiver uma chance, pode perguntar a ele. Acho que não, né? Não vou falar. Não. Não tem certeza. Comandante, perdemos o final com o quartel-general. Algum canal de segurança? Estou procurando. Nada. Não sei o que está causando interferência. Você ouviu. Zona morta confirmada. O comando não vai nos fazer companhia nesta viagem. Não tem mais também. Não tem mais também. Já estou me sentindo sozinho. No caso, você que iniciou o jogo, você joga com o N.V. 6. Eu vou jogar com um desses personagens. Nunca joguei o co-op esse aqui. Deve ser, faz mais sentido. Deve ter conquista para co-op, né? É, realmente. Ah, realmente, essa parte aqui tem gráfico, tá louco. Aparece um 360. Meus personagens, eu acho. Podem ser os soldados desaparecidos. Vamos averiguar. Pensa-nos na área. Travendo um 360 e peitou esse aqui também. Não, nada, hein? Jun, quero você de olhos no céu. Você é o... Tá, mas o Halo 4, você é louco. É, não será? Porque lá também, tá louco. Só que esse aqui também tá louco, hein, velho. Porque o Halo 4, eles já deram uma mudança na engine, né? No motor gráfico. Porque esse aqui ainda é o motor gráfico do 3, cara. Fazendo isso aqui, pelo amor de Deus. Olha aquela montanha lá no fundo. Estrutura ponto 3-4. Perfeito, né? Parece livre deste ângulo. O sinal está vindo do sul, comandante. O ar tá bom e solto aqui. É entendido. De olhos abertos. Você vai lá dar uma olhada, ó. Ó, os caras arrumaram, velho. Primeira vez que eu joguei... Primeira vez que eu joguei, essa aguinha aqui não batia no chão. Negativo. A emulação tava capando isso aqui. Então, onde estão os soldados? Essa água batendo aqui no concreto no chão. Porque não estamos vendo resíduos desplazidos? No início, quando os caras falaram que o jogo tá capado, essa aguinha eles tinham capado, tipo. Não tava funcionando esse efeito. E não pode ser. Agora arrumaram, ó. Tá funcionando. Sangue no chão. Muito. Muito bem, novo. Parece que não há nada aqui. Vamos em frente. Inclusive, eu acho que eu gravei o início do jogo. Assim, a FT está tudo normal, né? Mas esse efeito da água batendo no chão não estava. Não é preciso telegrafar nossa presença. E que os vizinhos notam umas travadinhas na esquerda. Mas nada aqui. Nossa. Não. Agora o jogo tá completinho, velho. Até os efeitos ligados. Esses bichos aqui são loucos também. Ah. Você dá zoom. O bicho piscando, velho. Não sei se você já fez isso. Você espera ele parar dentro. O bicho tá assustado, velho. Que bosta, velho. Deu um bug no bicho, ó. Ó, tem um parado lá na frente, tá vendo? Você dá um zoom e vai chegando pertinho sem assustar ele. O bicho, ele piscou o olho, cara. Dá pra você ver ele piscando o olho. O bagulho é louco. Eu não encontro. Assustou. Estão muito assustados. Não sei se é lei da internet. A internet da cena. Não, os caras fizeram o bicho piscando o olho. Gritando. Sei lá o que que é. Tem um amigo meu. Falou que é. E tem um amigo meu carro. Tá louco, velho. Olha essa montanha aqui. É tudo em detalhe. Tá tudo em detalhe. Se escondendo, senhora. Gostei, ó. Gostei, ó. Gostei, ó. Gostei, ó. Gostei, ó. Só mostrar isso aqui pra ele, ó. Ele ouviu gritos, tiros, barulho nascer do sol. Montanha. Diz que algo nos campos matou o filho dele. O cara aqui tá da hora também. Comandante, estou captando sinais de calor na estrutura diretamente a leste da sua posição. Canto. É entendido. Leve-os de volta pra dentro. Osmountain Betholi. Gostei. Gostei. Perdeu o rosto do cara. Ei, ó. Eu sou também um novo? 6 também? É, né? É, né? É, né? Equipe de novo, você virar a massa. É, né? Qual que é o botão corre mesmo? A1. Nossa! O que é o botão corre mesmo? Eu esqueci qual que é o botão. Cuidado aí. Cuidado aí. Nossa! A... A... A bunda. Ai! Que dor! Y... Não é? LB? Ah, é LB. O que eu não gosto no... O que está vendo? O que está vendo? Ficou de arte. Temos baixos militares. Dois dos soldados desaparecidos. E eu apertando o analógico pra correr, velho. Parece que foram interrogados. Parece que estraguei meu analógico aqui. Tá uma bagunça. É. É o LB que corre. Caraca, o jogo tá bonito. Agora ele tá completinho, velho. O que eu não gosto no centro da 343 é... É a arte, velho. Não curto, não. Eles fizeram uma arte mais moderna, né? Mas... É... Tipo, pra mim é... É... Isso. 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 Você vai lá. Você tem o relo cravo. Você viu o relo do aniversário. Negativo. Sem leitura até. Vi. Joguei já um pouquinho. Aquela arte lá. Aquela arte aí, né? É foda demais. Sim. A partir do 4... O visual. A 343, tipo... Ela pegou o visual... Nossa, velho. Essa chuva tá muito melhor do que no 360, hein? Tá bem mais nítida. É... Ela pegou o visual e fez um visual mais... É, mais ficção. Tipo, não sei se é... Ficção científica. Ficção científica. É... Que nem aqui, ó. A gente tá numa vila rural, né? De colonizadores. Negócio mais rústico. No 4, você não vê isso. Nem no... Nem no 5. Nem no 5. Não, não. Essa coisa é... Não focada. Aí vai começar agora. Cadê ali? Vamos matar um soldadinho normal. Não, tem que dar 10. Pode ter pressa, né? Pode ter pressa, né? Confirmado. Tudo liberado. Pra soltar a granada qualquer mesmo. É o... 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 Ah, tá. Pô, esse jogo aqui, cara... Ele tem detalhes assim, ó. Que nem na madeira aqui, ó. Você chega pertinho, você vê o detalhe da madeira, velho. Olha ali. Pai, o X. Alerta, a charge. Meu Deus, meu Deus, velho. Os caras vêm falar que não tem detalhe. Ah... Esperado. No Halo 3, já, você, né? Dava aquele zoom, já. Nossa, o Halo 3, já. Tem um... Melhor. Mas é. Vamos acabar rápido com esses alvos. Eles colocaram... Tendo FPS. E... Amagou. Melhorou também. A corrida analógica. Corrida. Colocaram... Colocaram mira. Porra, tem um cara vivo aqui. Eles conseguiram, velho. Eles conseguiram, tipo... Mandar uma rodada. Vou renovar. Verdade. Ah, eu acho que eles colocaram a assinatura deles, cara. Porque... Se eles continuassem como era... Os alvos estão próximos. O povo ia falar assim, é, mas também pegou tudo de bombejada, né? Só tá seguindo o barco, né? Eles não. Eles fizeram um negócio deles. Eles não exageraram. Eles não exageraram. Eles não exageraram. Eles não exageraram. Não tem um negócio tão deles, que parece tão diferente. Mas é uma assinatura deles. Que nem a polícia não tem uma assinatura deles. Que nem a polícia não tem uma assinatura deles. É. Vou deixar uma marca deles no último a eles. Isso, exato. Aham. Olha aquela cachoeira ali, velho. Olha ali. Ele vem se sentindo. Nossa, tá louco. O jogo passa como se fosse o jogo dessa geração, né? Sim. TemussAR que tem a polícia desafiar. Mas tem que não aguento, né? Com certeza. Como que o essa passive efetivo deve maior. Tem uma pelancíssima terceira justamente. Uma pelancos lá. Que trata de se manter realmente mau. Tem que conseguirm depender за isso. tá você pode melhorar eu não sou tão é eu não sou assim tão exigente assim que eu achei que o meu que tá jogável tá divertido é tão rádio assim é que tem um pessoal que é rádio na coisa você não gostou da arte mas também não vai ficar por causa disso né você não vai ratear você mesmo legal né coisas boas olha aqui o tronco da árvore detalhe já estou captando a mais atividade é um detalhe tá bom estamos em cima seis vai de batedor e sonista racinha viu eu falava tô aqui loja pois o seu chato o que é que eu tô tranquilo tá falando solista racinha esquisito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu cheguei perto da árvore Um monte de detalhe de tom E aí Eu não tenho visto O que esse cara fala de mim Eu não tenho visto O que esse cara fala de mim Quando ele pegou Ele ou um lá O cara é muito duro Só que aqui no Rio ontem Desculpa Que a cara Não é O que é que Naquela época Recurarem eles Um bagulho pod em novo Por baixo você fica aí E aí Eu que era parecido com o Rio É Howl Life Ah cara eu morri É Ah, eu achei que ia acabar, não é nada. Cara, essa parte que tá... A parte que não mexa aqui. Aquele delete ali é tão chato, né? Sim, pega a pessoa do lado, carrega... Ah, eu vou morrer. Quase que eu te falo aí. Pessoal, aguenta aí agora. Opa, agora que o jogo começou ali. Ferrou. Ah, volta aqui já, ó. Vamos lá, vamos lá, né? Vamos cercar eles? Tipo, você fica aqui e eu vou dar a volta. Vou pegar esses dois caixas. Vou dar a volta. Atenção, granadas! Recurralem eles! Vamos acabar com isso, nobo! Não sei... Atenção! Atenção! Hale Wars? É. Ah, eu jogava muito, né? Tem um mague dos jogos lá, contra o strike. Vamos pensar na minha posição. Contra o strike não vão ter uma... Comando o conquistador. Sim. Eu acho ruim. Não sei o que é, mas não sou fã, entendeu? Ah, eu ganhei. Eu ganhei por mim! É. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei! Eu ganhei. E com o amigo meu, como foi por 39? 39 eu acho que até... Recebendo! Ó, é um bom jogo pra transmitir, né, cara? É, estratégia, né? Um bom jogo pra fazer transmissão... É, um bom jogo pra fazer transmissão aqui no Mixer. Dá pra fazer aquela transmissão, é... Tem agora aquela transmissão... E o jogo é muito bonito em todo o mundo. Nesse hale aí é muito... ...explicado. É, tem uma transmissão... A arte do jogo é muito bonita. Mais moleque. Agora tem uma opção de transmissão de explorante e uma formando dela. Vai dar certo esse negócio aqui atrás, né? Isso vai vir lá frente, né? Esparar inimigos! Não sei, cara. Ah, não sei, cara. É uma transmissão que... Os dois que estão jogando transmitem, entendeu? Ah! Pois é! Que foda! É... Pra esse jogo de estratégia é legal. Cuidado por onde é que é. Sim. Da hora. Perda em um negócio. É, eu tô pelou. É, eu tô pelou. É, eu tô pelou. É, eu tô pelou. Já chegando pra uma parte chata já, hein? É, eu tô pelou. É, eu tô pelou. É, eu tô pelou. Tem um multiplayer aqui, né? Os caras são inteligentes. É, eu tô pelou. 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 E se eu pego uma arminha de... Vá. Fazendo barulho! Atenção, frenado! Reposicionando! Tá vendo, pra ver, né? Vou... Aí ele põe a sorte na parte. Acho que o cara ainda tá com uma arma alachada. Sai chato aí! Gente, não! O inimigo está ferido! Atirando! Acabe com eles, nobo! Recurrando! Bom trabalho! Aí! Tem mais um lá. Agora dá pra trancar... Levar por trás, né? Isso! Liberado! Comandante, vejam mais atividade inimiga à nordeste. Seis e eu daríamos a pôr no solo. Nos encontramos no posto avançado. Agachar? Ao trabalho, nobo! Analógico, ele. Ah, tá. Ah, isso aqui que é 343 já deu uma melhorada, né? O que é isso? Pra baixar, acho que é o B, né? O que é isso? Pra baixar, acho que é o B, né? O que é isso? Deixa eu botar um lugar aqui? Deixa eu botar um lugar aqui? Entra logo aí, pô! Ah, quer entrar? Ah, vou dirigindo mesmo. Eu vou atrás de vocês, já que não tem mais. Olha que lindo esses gráficos, né? Que lindo isso! Pneu molha, né, velho? Que massa! Vamos embora? Continuindo! Estou com a pelo silêncio de calor na estrutura à frente. Ixi, Maria, aqui tem aqueles elites, ó. Não dá pra entrar de tudo aqui, não. Sair de lá não palco, mano. Como é que a gente vai entrar aí? Vai entrar pela porta da frente mesmo ou não dá a volta? Eu vou tentar atropelar os carros. Eu vou descer e vou tentar dar a volta. É! Fique aí mesmo! Vou tentar jogar umas granadinhas deles. Ah, eu tô sem granada, que bosta! Que merda! Tava sem granada, velho! Deve dar certo? Aê! Morreu! Parece que está tudo limpo, tenente! Aqui não tem que fazer alguma coisa, não, né? Hum, acho que não. Tá bom! Eu vou voltar pro carro. Jeff, estou captando mais atividade ao leste. Aconselho você a averiguar. Entendido, três. Estamos a caminho. Atirando! Fogo convergente à primeira posição! Fogo convergente à primeira posição! Isso vai deixar marca. Isso vai deixar marca. Isso vai deixar marca. Dublagem perfeita. Opa! Opa! Ele dando Leads for Speed Forza Horizon 3 Daqui nos avatares, né? Drive Avatar, né? O que a gente vai fazer agora? Vai embate com o carro, ó. Vamos embate com o carro. Um dos gráficos aqui, velho, né? O 360 fazia isso. Vou entrar com o futuro! Vamos ver... Quanto mais! Não vou apelar ele. Tô tirando! Chefe, captamos o sinal de perigo. Mayday, 3 Charles 6. Alguém ouvido? Fomos atacados por forças Covenant. Os Covenant estão em reach. Repito, os Covenant estão em reach. Os soldados. Vamos nessa, 6. Precisamos encontrar a fonte naquele sinal de perigo. Com todo respeito, mas não temos coisas mais importantes a fazer do que juntar os desgarrados. Não deixamos ninguém pra trás. Se virem os soldados, me avisem. Devernão, vejam possíveis esforços aliados sobre ataque ao sul da sua posição. Canto. Ué. Ah tá, já achei. Tô no... Tô na vida inteira. Beleza, tá chegando. Novo 3, localizamos o esquadrão. Requisite evacuação imediata nas minhas coordenadas. Tô com uma alternativa aqui. Entendido, comandante. Chamando novamente o Falcon Charly 2. Fique na posição de evacuação. Vou ajudar vocês daqui. Cadê eles? Eu tenho que chegar para os inimigos aparecerem? Atirando! Não, já apareceram. Granada de fragmentação! Que pena, não dá pra vir por aqui não. Já tô chegando aí, ô. Mais uma... Líder novo, sabe que estou vendo o NARP se descansar. A evacuação, mantenha a distância. 6, mantenha a posição. Abra uma área de pouso. Espartas. Cabo Travis, senhor. 3 Charly. Eu cobre. Já sabemos, cabo. Se tivesse a... Se tivesse a... Ontshot, eu ia ficar em cima da montanha ali, mas eu fico sem aontshot. Tive sabendo, temos uma NARP inimiga a caminho. Bom que eu não fiz os partos. Claro, atropelei ele. Vou ficar com o carro atropelando eles ali, enquanto vocês ativam. O NARP inimigo. Nossa, mataram até um animal aqui, mano. Pô, tá dando certo agora. Não sei se não, mas acho que foi eu que matei o pô. De novo. Acho que não, assim. Eita, pô. Uh, véi. O cara... Normal, véi. Acertei aquele. Bicho, agora, véi. Você se deslocou, véi. É que eu tava indo em direção ao cara. Cara, o cara só deu um passo pro lado, saiu, véi. Continui atacando. Não tem como caminho você, véi. Transporte, área de pouso livre. Evacuação. Avíma, tipo, transporte chegado. Tem que ocupar já. Ah, não. Não, agora vai pegar o avião. Ele entrou. Tchau. Olha só, véi. A escala desse gráfico. Estamos no posto de retransmissão. Não tem um lado, tá vendo? A porta está trancada. O mecanismo está em pane. Lá no fundo, lá no... Vou acender na amassadista e cortar uma entrada. Vai levar, tá? Muito foda. Zé, estamos a caminho da sua posição. Parece que é real, né? Se for analisar. A parte que tá parecendo real, né? Nada. A textura é tão boa aqui. Eles me encurralaram. Aproximando do posto de retransmissão. A área de pouso está meio quente, senhor. Aterreja, piloto. 6, acabou, senhor. Tem uma pegada muito cinematográfica que eu não ensinei lá, né? Tem, tem. Mas pelo menos eu acho que essa parte no heróico já é chato, mas não é bom. Tem que ter uma paciência pra passar essa parte. Ah, não. Ainda não é essa parte. Parece que é a porta. Não, essa parte que é de fogo. Eu digo depois daqui que você chega numa parte e tem uma rampa, lembra? Não, acho que pode. Vamos, vamos, quer. Ah, eu acho que essa parte não já matou. Já não tem que ser cada metade da passagem. No ponto. Você já viu? Bom, perdido. É, aquela parte lá é chato. Eu falo. Ah, eu acho. É. É aquela parte aqui. Parados? Olha só, a gente chega perto dele. Fala, rapaz. É. Sem piedade. Ai, ai, ai. É acostumado a jogar jogo da Sony, né? Cara, é. 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 Só que é somista até hoje, gente. Esqueça o que tá no canal, né? Tenta no canal ver lá, é somista até hoje? Não, deixa eu não. Só você entrar no canal ver lá, é que é ele. Até hoje, gente. Você não tem muito. Tá ensinando o que é? Meu Deus, que roda dele. O que é isso? Até os inimigos mais... São aqueles engraçadinhos lá pra matar, né? Já se tá. Me dá uns 5, 6 tiros pra matar eles. O que é que faz, cara? Só não tem granada aqui, né? Aí, já passa. Cara, eu pego. O cara tá lá, cara. Eu não sou do outro. É muito frio. É muito frio, cara. O cara é porrazinho, né? Não teve que ir. Foi o tiro de ganhar. É muito frio. É muito frio. É muito frio. O cara é porrazinha. Nossa, muito doido, senhor, velho, tá louco. Olha só os detalhes da armadura, velho. Nossa, é, é bem melhor. Precisa de ajuda em alguma coisa? Usa pau. Quer ajuda? Não, melhor, dá pra você chegar de pertinho, cê vê os arranhões, vê tudo, velho. Não tem detalhe. Não tem detalhe. Não tem detalhe. Novo 6, liga a visão noturna. E cada armadura é uma diferente da outra, cara. Sala de controle. Vamos com cautela. Cadê o resto da sua unidade? Nós nos separamos. Acho que eles não. Pareceu bem ruim no rádio. Muito bem, capo. Fique onde está. Vamos mandar um cirurgião de combate. Droga. BGS lá em cara do fio. Achei algo. Eu fico com isso, seis. Não é do seu domínio. Tem um vivo aqui. Entendeu tudo o mundo, né, cara? Sai daí. Ele pede a autógrafo, ele não foi grafada. Tirava na porta. Tudo bem, não vamos machucar você. Jor, peguei leva. Só que ele se assustou lá com as camisetas. Dique parada, que eu sou você. Meg, Itwanak. Também se enxergou a camiseta do outro. Olha a situação, câmbio. Vamos atacados. Eu acho que não ia assustar tanto ele. Eu achei que ia ser fã, né? Daí está lá. Ele tem um copo de leite na mão. Ele deve até falar. Pô, os caras estão tirando sarro com mim? Daí acho que explicar para ele. Aquele cara passou um voto por mim. Permissão para ser seguido. Negativo, quatro. Fito na entrada, dois, cinco, cinco, seis. Saiam daqui. Tive que perguntar nem essa camiseta. Ela é bem pegada. Essa parte é louca. E é escuro aqui, né, cara? Você tem que se guiar pela luz do ambiente aqui. Oh, eu joguei a granada de querer aí. Nós dois? Ué. Eu tenho um pau aqui, velho. Tá ligado. Ah, mas eu vou me arrumar agora. Eu achei que nós dois tinha. Agora tá de boa aqui. Estou sob fogo. Caralho, agora eu tô sem life, cara. Eu tô bem life. Não é que eu tô life não, pelo jeito. Reposicionando. Se você vier um life aí, me dá um toque. Eu tô precisando agora. Ah. Tem. Recarrega. Recarrega. Aquelas... Aqueles Hzinhos. Uns Hzinhos. Uma parede no chão. Esse aqui não recarrega sozinho. É isso. Não recarrega. A gente não explica a saúde de novo, é? Não tá aparecendo nenhum... Esses cães ligaram uma minha tranca ali que tá louco A gente não tem nada a ele Atirando! Isso é legal Vai ter que ter uma boa Não achei não A gente tem dois A gente tem dois Nossa, a gente tem dois Eu vivo para isso Um morreu Só um agora Morreu Aê Saúde, não tem nenhuma saúde por aqui Ô luco! Tem um carinha aqui velho Filho da mãe Matou ele? São aqueles suicidas? Tem mais É por isso que eles nos pagam uma grana preta Tem mais A musiquinha velho A musiquinha velho Bem sonora A musiquinha velho O que é? Os H de life Desligado, cara Os modos que eu jogava Tinha pra pegar Não, peguei Recebendo um Caio! Pegou aqui velho Cuidado que ele tá indo na tua direção Passando a espada O mundo que ele tá indo na tua direção É... O que está indo no Zero? Boa, velho. Cacete! Cacete precisa de você para zerar uma junção. Faça isso e volte para cá. Quarenta e seis minutos. Dá para jogar a mão um pouquinho. Nossa! Vai demorar? A pergunta da minha vida. Se a pergunta é quando esta estação vai funcionar de novo, duas semanas no mínimo. Isso é avaria de plasma. Todos os condições de Apoio Dois minutos já é tempo demais. Por isso que estou emendando direto nos fios terra principais para ter uma linha direta com o Coronel Holland. Está bloqueando a luz, comandante. Vaza. Descubra o que ela sabe. Show de bola, velho. Olha os detalhes dos gráficos. Os arranhados e as ferrugens. Você mora aqui perto? Música Ana Van George. Chara. Chara. Seu sotaque é familiar. Chopron. Tangari. É seu amigo? Pai. Pena que a transmissão... Sinto muito. Sente por quê? Às vezes o grandão esquece o que ele é. Ela acabou de perder o pai. Ela precisa de aconselhamento psiquiátrico. Ela não é a única. Parem com isso, vocês dois. Levantem a moça. O corpo fica aqui. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Sinal. Está irregular, mas está aí. Deixe comigo. É melhor não tocar em nada. Não vai querer aterrar este lugar. Estão ouvindo muito mal. Qual é a sua situação, cara? Coronel, aqui é o Noble Womb. Não há rebeldes. Os Covenant estão em reach. Confirmado? Repita, Noble Womb. Você disse Covenant? Afirmativo. É a contingência de inverno. Que Deus nos ajude. A contingência de inverno... Essa contingência de inverno aparece nos livros. Sim. Acho que é uma batalha de... É um... Tipo... Tinha um sistema de defesa lá entre os planetas, né? Isso. E escondia muito bem os planetas lá para os covenants acharem a Terra. O reach era... Era onde que ficava a base toda a... Tinha base... Atenção quilo 3-3 e quilo 3-4. A área de pousa está quente demais. Entendido. Dot fique de prontidão para receber e responder. Sim, comandante. Coordenadas recebidas. Iniciar correção de custo e... Mais suportes encontra presentemente sobre o cerco de uma nave com a um Cláss Corventa. Dada a natureza delicada dessa instalação, no momento é para vírus a afluição orbital. Infelizmente, não consegui dados relevantes das forças inimigas, mas as forças defensivas atuais são insuficientes. A ONI já solicitou a internação direta da equipe Novo para ajudar a proteger a Vice-Word. Muito bem, pessoal. Estamos empacados com essa nave por enquanto. Vamos nos concentrar na invasão da equipe novo. A ONI já está. Cap 6, vocês ficam aqui. Jorn e Mil, vocês todos próximos, se preparem. Vamos andando, Tenente. É o Halo 2. É o Halo 2 também. Exatamente. Você vê como a história está muito bem... Cap 6, repelir a data da Spore. Desculpa um pouco. É o primeiro Halo 2. Somos da sua equipe de ataque. Bora, isso é mesmo. Tô bom, viu? Cadê eles? Esmatantes, inimigos ao norte. É essa parte aqui que eu estava te falando. Vamos soltar umas cabeças, Tenente. Já é chato. No Halo 1 já fala... O cara já cita o planeta aqui. Eu olhei. Um negócio também ben casado, construído, um negócio feito... É uma brincadeira de tarde de verão. Reposicionado, e a boa ajudou eu. Ah, vamos fazer o enxartage, daí o enxartage é criança, faço técnica que nunca foi mencionada. Aí aparece uma corda que nunca foi usada, ele aprende a usar a corda e usa o jogo inteiro. Calma, usa a corda até de bastada. Pô, fez o negócio da corda, mas precisava mudar no jogo inteiro. O que não tinha nos outros jogos? Tinha vergonha de focar do Tomb Raider? Hã? Então... Tinha vergonha de focar dentro dos outros jogos? Ah, você também. Você pode ouvir, né? Fala lá. Tudo, tudo que tem no Tomb Raider, os caras copiaram. Aí vem se a gente falar de... Ah, ele fala dos seus testes também. Uma raça, velho, cara. Sonic, Sonic, Sonic. É Sonic que criou, é Sonic 3. Então... Que e, então. O forçади? Não tem quantia apesa é a um sangue, né? Esse cara toda de baixo. Não tem nada que pegar aqui, cara? Não tem nada que pegar aqui, mano. Não tem nada que pegar aqui. Morre! É! 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 Puta! Segura aí, Lord! Vou ir! Só estou aquecendo! Tá dando mal aí! Tá... Essa parte que está com lag... Tá foda! A internet não está assim, né? Eu acho que é isso que os caras reclamavam, né? Os lag... Será que é da nossa internet? Ah, não sei... Pode ser da minha, né? Porque eu estou dando um rosto... Ah, é! Esse aqui é o rosto... Que meronha isso... Parou agora... O palco está comprometido! O palco está comprometido! Ixi, caiu! Não, voltou! É! O PLI está muito grande! Teve uma hora que caiu completamente, cara! Daí... Ficou uns 5 segundos e voltou! Eu falei... Vai cair do jogo! Ah, mas já está 55 minutos! A gente passou essa parte aqui... Se der ponto controle, a gente encerra! A gente continua na próxima! Ih, você morreu? Morreu! Que massa! Pô, caralho! Isso está de alto! Não tem um canhão por aqui, não? Não gosto daqueles canhões, né? Não tem nenhum! Pop lendário é muito mais de boa! É... Pô, foi mal! Atirei em você! Material bélico! É quase o final da fase! Filho de São Paulo? Pátio interno é livre! Câmbio! Paraná! Paraná! É, mas não! Você está na cidade de São Paulo? Não! Submínio! Algum apoio de artilharia na área? Você foi bem? Mas vamos priorizar a sua necessidade, Madagascar! Essas são... Tem uma corrida aqui! Vc... Você já não tem? Ah, da corrida eu já tenho. Deixa eu devolver! Pode pegar dois? Não, é só um! Deixa eu testar esse! Esse é um escudo, né? Esse laranja! O botão de correr, sabe? Aí cê muda. Ah, é o botão de correr, cada um que cê pega é um... Ah, é verdade. Foi mal. Ah, eu venho com corrida mesmo, eu gosto da corrida. É, a corrida... Eu tô trocado. Bora. Três, eco, cinco, sete, voltando pra base. Mas temos um inimigo atrás de nós. Entendeu bem? Tem que mirar lá, né? Você que tá com o Bellic, né? Ah, eu fechou a porta aqui. Tem que mirar lá pra artilharia. Tem que estar där. Nesse domingo, sete, perseguiu! Eu tenho que arruinar, né? Cara! Velho! Eles usaram! Já eu... Será que eu consigo roubar o bélico de você não? É, não é de morrer. Não dá. É só você mesmo. Eu não sei porra, cadê o bélico? Estou na mira do tanque inimigo. O bélico acho que é o cruz que usa, né? O cruz? Não. Ele tá na arma aí sem ele? Na arma. Ó. Deixa eu ver se ainda dá pra pegar lá. Não dá mais. Nem mais de onde subi. Você não tá conseguindo usar ele? Não, eu perdi ele. Não tô achando. Mas pra passar a fase precisa dele, possível? Não. Dá pra destruir aquele caminho. Deve ter voado pra brincar, velho. Ah, mas eu fui onde você morreu. Compre direto, cara. Eu fiz explosão, fui... Eu vou lutar. Vou atacar. Ainda não terminei. Não. É, é. É, é. O bélico vai ter que ser na raça mesmo. É, é. Brontei a granada. Se matou na granada? Que massa. Dá pra você ficar perto, dá pra você subir no tanque e plantar uma granada. Obrigado, que maço. Aqui é a nave que é o desenvolvimento. Isso que é um homem corajoso. É um homem carinho. Uma velha estação firewood tem um sistema de comunicação, isso deverá nos reconectar com o comando. A base airway tem uma bateria antinária que vai ajudar a limpar os céus. É, a gente arrancava. Uma AA para o oeste, o sistema de comunicação para o oeste. Vamos. Agora sim. Você dirige? Ou eu vou atrás? Sai daí, que eu vou aí. É, aí. Entra aí, fogo. E eu vou ficar pra trás. Ficou louco. Nossa, ainda bem que eu vou lá. Deixa eu dirigir, vai. Deixa eu dirigir. Vai atirar lá, vai. Eu tô até feio ali, não sei. Tá muito forte, ó. Ai, caramba. Eu tô indo de pau aqui embora. Eu tô embora que eu fiz isso. Ae, garoto. Maravilha. Por aqui mesmo. Eu vou ficar rodando. Não dá pra rodar aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro, velho. Nossa, que que é isso? Eu voltei ainda. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Deixa um cara dirigir no carro e eu vou aqui. E você vai atirando. Não, você dirige e o cara atira, né? Agora, né? É. Eu consegui fazer a 3, que ele foi mentira. Foi, velho. Eu voltei. Não sei como. Tração nas 4 rodas, velho. Eu tirei ele daí. Quando ele saiu, saiu. Tração nas 4 rodas, velho. Eu usei a tração traseira depois da dia a dia. Independente ainda das trações. Sobe a qualquer montanha. É por isso que eu deixei os dois carros. E eu vou nesse carrinho aqui. Porque você não machucou o carrinho aqui. Que tá bom, ó. Pra usar. Esperar a nave. O que que a gente vai fazer? Esperar a nave chegar? Fazer a nave deles, né? Então, que bom. Porque eu tenho um canhão. Ah, tá. Entendi. Eu gosto de fazer, sabe o que é? Descer. Usar aquele de tiro não. Ah, legal. Gosto de matar os caras lá dentro da nave, tá ligado? Essa nave foi que caiu, velho. Não vai embora. Ah, tem que ativar o cara. Tem que matar. Dando cobertura. Cara, a textura da... metal... Não é nada. Beleza. Tô muito bem feita. Tem que dar uma textura perfeita pro metal, tá ligado? Obrigada, vocês estão bem Obrigada 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 O jogo precisa terminar um lendário também no Relapse E o cara tem até com o cara de usar um relapse Recebendo os espados Eu desinstalei, vou desinstalar e achar alguém poderá 4 pessoas, no herói que eu já tirei Tem um cara lá em cima do prédio Chato Estou com você, passo de mata Estrela Vou pegar aquele cara lá em cima do prédio Ah, você está indo lá? Não vai ser Acertei Nossa, apareceu uns caras do nada aqui, velho Ah, meu de maria Não mataram Não mataram Ah, apareceu do nada o cara, velho Beleza, volta aqui Eu achei que ele não mata agora, velho Não tenho a intenção de que seja rápido ou ídolo Não tenho a intenção de que seja rápido ou ídolo Eu não consigo mais usar o carrinho aqui. Eu caço o Elite. Vamos ver. Vamos ver Elite. Ae. Vários novos contatos. Temos que ativar aquela arma. Ai, cara, acostumado a fazer a mira com LT, eu só tenho granada, velho. Nossa, morreu. Tchau. Tchau. Eu tava batendo na parede e voltou. Eu peguei aquela arma que tinha a mira bem longa, que a gente tinha que salver todo. Tchau, tchau. Tá, não. Tá, não. Aí eu acostumado a fazer a mira com LT, e LT aqui é granada. Não, não, não. Tá, não. Tchau, tchau. E aí eu vou, como é que eu vou. Que mobo, mesma coisa que moça. Que moça. Que moça. Você também tá morrendo? Oi? Você tá morrendo também? Tá morrendo toda hora aqui, velho. Eu não tô ouvindo. 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 Tá fechando. Ele... Deu certo, senti. A arma, a arte tá online. Granada, Bill! Eu peguei ele. Que burro. Tem mais alguém? Nossa, por si. Bom trabalho, Spartans. Vão para a estação Fragut e façam funcionar o sistema de comunicação. Spartans, aqui é o controle SWORD. Achei que você precisasse de mais poder de fogo móvel. Sempre. Pegue aquele ROG, senti. Sempre. De boa aqui com um carrinho novinho. É de grande. É, olha. Pelo menos atirar esses carinhas sabem, né? Nossa. Pra dirigir eles... Eles são horríveis pra dirigir. Pra atirar. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo há um carrinho de fogo móvel. Eu vou te fazer esse carro. Eu vou te ajudar. Eu não entendo que ele não começou. e aí ele pegou o carro que pegou o carro e aí eu vou dar para velho precisamos conectar o sistema de comunicação ainda dois ainda uma tirando né e quer subir no voo cheque não sei se você consegue subir caralho um dirigindo atirando aí que eu e eu vou acelerar e vou tentar passar por seguir e aí eu me matei mas levei um junto comigo só ficou o cara que atira agora só um o soltei granado querendo virar aí ó deu certa tática velho leva um pelo menos junto o cara roubar o carro ainda fica um atirando é foda aí pode ver só passou porque eu me matei ali cara agora eu vou ter que ir com você não deu uma de camicáse e isso aqui dá para resfriar a arma também que nem a gears não 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 é não que dá para ser resfriar tem que esperar oi 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 é no 3 que que eles chamam master chief de demônio né o demônio eu já sei que você já jogou o 3 né sim eu tenho 2 é então só que daí no no rei o 4 a 343 já tirou cara eu achei muito pai e a 343 no 4 eles não são dublados a fala dele a fala dele lá mesmo não é dublado é a língua deles é isso no 3 era engraçado né é o demônio bate desgraçado e aí não sim que colocar também espero que o sistema de comunicação é o gerador que funciona é é vamos machucar a área para a gestora do Aquele gosto de que tem uma arma mais forte. Não sei, tem que ficar mudando. Estou sendo atingida! Anda, agora! Pega o escudo. Eu vou passar por cima. Ah, eu entrei do lado errado o motorista. Eles destruíram o carro. Que jogo louco. Eles destruíram o carro. São muito inteligentes. Tira esse cara daqui! Eles destruíram o carro. Eles destruíram o carro. Eles destruíram o carro. Atirando nos altos. O Ghost está sendo pilotado, velho. Não dá para pegar o Ghost não. Se proteja! Não dá para arrumar. Eu pego com a roupa. Eu pego com a roupa. Eu preciso de um visual melhor. Assim é que se faz. Tem outros que me andasse mais. Tem outros que me andasse mais. Eu olho a granada. Tem algum lag aqui. Ah, eu soltei duas granadas nele. Acho que fez pelo menos um dano. Um dano aqui. Não há mais coffee. Olha. Ah, uma base aqui, olha. Ghost está vivo ainda! Tudo certo, o gerador está funcionando. Encontre o sistema de comunicação. Deve ficar na alta. Ah, você nem matou eu. Agora que peguei a base. Está mais. O que é isso? E aí O que é isso? O que é isso? Nossa, tem um remoto Nave de desembarque O que é que eu tiro um negócio não é assim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? O que é isso? Não O que é isso? O que é isso? Ele disse que nem a vaga Mas não tem o que? O que é isso? Eu acho que eu tava com a bazooka. Eu acho que fui eu. Então eu fui. Eu tava com a bazooka. Acabou tudo na missão. A bazooka nem rifa. Acho que ativo o negócio que você já ativou. Aqui em cima. Ah, beleza. Vou procurar a piscina. Nossa, agora não vai embora. Minobals, sai daqui. Minobals, volte para a bazooka imediatamente. Lembro que falei demais. Estamos em 1, comandante. É, no heróico, eu também já senti a dificuldade. Naquela parte da rampa, parece que a gente passou de entender, né? Naquela parte da rampa. Agora eu tenho que ir com vocês, né? O lugar do cara aqui. Vamos sair daqui. Tem mais ghost para usar. Olha que lindo, cara. Puta que pariu. Parece jogo da geração passada. A anteninha do carro. Doble, fixo amendo. Corfeta Covenant, se posicionando. Cat, 6. Venha aqui rápido. Nos encontramos lá dentro. Ah, na nossa época, acho que a gente babava, né? Será, velho? Esse jogo aqui, pra época, tá louco. Olha isso, velho. Olha as texturas daquela geleira lá no fundo. 2010, que jogo que tem. Tem jogo dessa geração que não tem essas texturas de rocha, não, velho. Iluminação, ó. A luz do carro, a luz do... O sol ali no fundo. Tem preço de real, às vezes. Aquela nave ali em cima tá parecendo um... Um filme de computação, ó. Aquela nave ali. Não tá subindo aí o carro, velho. Entendeu? Ah, o que você tá parando com a minha cara? Não veio na paisagem? Vixe, velho. Não vai ser fácil não, hein? Ainda bem que o tubo grande de mira aqui, eu acertei três caras seguidos. Agora é isso. O que você tá parando com a minha cara? Nossa, o que você tá parando com a minha cara? É muito bom. Tira ele de um peito. A ala está quente. Tô com Deus. Tô louco, louco, louco. Não estou contigo, seis. Nossa. Eles vão destruir nosso carro, velho. Que bosta. Olha aí. Eles estão pirando carro, velho. Ainda não tem. Estamos parando. Eu? Abriu do portão agora. Acho que não tem nada com esse cara, não? Não dá não, velho. Tá travado. Ah, mas aqui tem que passar de a pé mesmo, né? É, a parte do rala rala aqui. Opa, a granadinha matou três ali. A granadinha foi tente, velho. Ou você tá com um tanque? Não deixa a gente prosseguir no jogo. E se você chegar para o primeiro, eles te matam. É, é aquela coisa, né? O pior que eu fiquei em série, não é bagulho zoado, velho. Olá, nula, next game. Next game. Eu comprei o Xbox em 2010. E me... Tudo mentira. Mas no final, no final é que eu foda. É, ele me mandou, mano. Vem quando ele tava fazendo o vídeo. Vem, velho. Parece que tem um incidente. Vai começar a aparecer aqueles grandões. Ah, já tô vendo um lá no fundo. O que vai ser foto? O que vai ser foto? O que foi lá é preso. O que porra é essa? Hein, agora são uns grandões lá dentro. É, agora é um dos lados. Agora eu quero só ver o que a gente vai fazer. Tô procurando algum tipo de bazuca. Só leva dano nas costas. Nas costas. Mas era bom ter uma bazuca. Uma... Uma doze. A doze apareceu? Não apareceu ainda, né? Tem uma doze aqui, ó. Entendi. Peraí que eu já tô indo aí. Aqui fora não tem nenhuma arma melhor do que essas. Vai essas aqui mesmo. Vixe, você já foi pro pau, velho? O que é isso? Ó, é o seguinte, cara. Vamos ter que entrar lá desapercebido. E ir pras costas. Eu vou chamar a atenção, você vai. Aí eu que tenho a corrida, eu vou. Chama a atenção deles. Eu tô com a corrida. Você pegou. Você tá corrida? Ó. Eu vou tentar, hein, velho. Fui. Consegui entrar, velho. Opa. Nossa, velho. Achei a doze. E já me deu um ataque. Achei a doze. Ixi, agora eles vão vir pra cima de mim, velho. Você já entrou. Entra rápido aí. Ainda não. A gente tem bridge aqui, velho. Nossa, quase morreu. Quase. Tô precisando de um life, cara. Se você ver um life, você diz onde tá aqui. O negócio que tá feio. Tô com três tiros de doze só. Não dá nem pra matar. Não tá no granado. Eu juro que doze. Subiu aqui em uma doze. Mas sumiu quando... Bumbe, velho. Pote cara, o que a gente vai fazer aqui velho? É aquele negócio. Se um distrair, o outro matar, né? Ó, você tá distraindo e eu tô atirando. Agora é você que tem que atirar aí. Tá indo lá, velho. Ai, que bosta. Vou carregar bem. Avisa quando virar, velho. Daí eu já vou. Virou? Não. Não. Ih, agora tá um virado pra você e um pra mim, velho. Ae, velho. Viu ou não, tá um pra você e um pra mim. Tem um em cima de você e um em cima de mim. Que bosta, velho. É muito inteligente, aí não tá não, velho. Eu vou fazer que nem o cara lá. O jogo é uma bosta? 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 Carlinhos é uma bosta. Passou no meio do negócio a gente do outro. Vamos lá, velho. Tem muito xixi do... . ... Um filminho que tem bastante emprego e gostaria de fazer isso também. Eu tomei kamikaze aqui. Fui de kamikaze e matei um. Matei. Fui de kamikaze. Vai de novo. Isso vai dar certo. Não deu não. Ele bebeu agora. Ele foi mais esperto que o outro. Para renascer? Ué, por que não está renascendo? Parece que a área não está segura. Ele está doido. Ele está doido. Ele está doido. Tira, eu estou escandendo. Atrai ele. Atrai. 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 Caralho, nossa Aí voltei, voltei Até voltei sem a A doze Que matar na arma é mal Olha ele correndo Nossa, você escapou Nossa, travou Você escapou um pouco Você fez uma Manobra muito louca Otário Otário Eu não sei o que você fez Mas você pingou ele Ele correu Na tua direção Esse jogo é tão bom Dá vontade de parar Mas Só que eu já tenho 84 minutos A corventa está atingindo a base com força Quando que aparece historinha? Tá pra aparecer historinha já, né? Agora tá Vixi, tão longe Aparecer historinha ainda, hein? Tá bom Porque esse jogo não tem pausa, né, cara? As pausas deles são poucas Poucas Mas desse jeito Tão pronto Não é só fio Mais uma que dá Que dá uma moda Não para, não tem filminho, pô Não para Não dá história Mas deixa a gente respirar Ele já não tem história Foda Alvos eliminados Estamos liberados Boa Estou detectando um movimento humilde Estão sob o fogo do inimigo Exatamente Espada Por aqui Seis Suba e ajude É meu George Asegure-se de que ele chegue lá Pode contar com isso O Elite veio para a morte Isso É assim que se faz Agora tá tudo junto aqui Já deu uma melhoradinha, né? Fique a léu Não dá mais e mais deles sozinhos Chegou mais perto Agora Mais melhor Que cheiro ser caro, gente Atenção Eles mandaram outra Boa Acho que tá meio que cercado agora Eu nunca tinha visto uma antes Uau! Isso é artilharia ativa Estou em posição Poste-se Na próxima Médio, ligue seu alto Nossa Dei seis tiros na cabeça Não morreu, velho A coveta vai destruir esta base Qual é a situação, Nobu? Não consigo fazer isso sozinho Preciso de outro Spartan Aqui em cima Seis Suba ao andar superior E ajude, Emil Estão me matando aqui Só estou me aquecendo É hora de levar essa luta Para o lado pessoal Mais um alienígena morto É hora de levar para o lado pessoal É hora de levar para o lado pessoal O meu tava assim no killer lá, velho Eu tava xingindo os caras Tá atirando em mim Quer dizer, os caras não tem culpa que eles jogam com aquele ali Não é velho? Não posso ficar xingando Não é que eu tô mal com ele Não foi xingando Não é pro lado pessoal da coisa Nem falou aqui Nós dois velho O jogo é bom que ele não volta também Não tem nada pra relatar Isso, liberado Ó, o bomba contra o bomba aí, ó Tem que analisar isso É, ele tem que analisar isso É, ele tem que analisar isso Que não escolhe o game tag, né Que não escolhe o game tag, né Que não escolhe o game tag Ah! Que não escolhe o game tag Que não escolhe o game tag Mas cuidado Que não escolhe o game tag Como eu ia fora zumbo Que não escolhe o game tag De Maria do Meck Que não escolhe o game tag Verdade E posicionando. Estou em posição. Dando cobertura. Estou sob o ponto. Granada. Sai a dae. Explorei. Que bom que se juntaram a nós. Estou ok. Vamos combater. Cuidado tem uma arma daquela verde. Coloca a cobertura. Continui. Tem o último. Acertei. Comandante, esta base não vai suportar mais uma investida daquela corbeira. Derrube os Banshees. Lá em cima, Tenente. Precisamos dos longs wards no ar. Banshee chegando. Esse jogo vai ficar difícil. Difícil mesmo naquela parte final. Naquela parte final. Nossa. E o dali já é agora. Já é o final do planeta. Aqui? Ah, daí a gente encerra daí. Estou esperando aparecer uma historinha. Tem bicho aqui ainda, velho. Morre desgraçado. Morre desgraçado. Bom trabalho. Bom trabalho. Temos companhia reposicionando. Ah, tem uma nave lá. Ah, tem uma nave lá. Ah, tem uma nave lá. Ah, vamos nós. A gente tem que ir lá atrás de você. A gente tem que aguentar então a parada aqui. Para. Agora tem que ir lá atrás de você. Tem que ir lá atrás de você. 사ro tem que ir lá atrás de você. Morre, eu dei. Será que está travado? O que é? Ah, ele está vindo ainda. Você vai morrer. Agora morre. O lanche foi derrubado. Liberar é assim que fazemos, Esparta. Aqui onde caiu, cara. Olha aqui, furou. A defesa orbital está aguardando para fazer o disparo. Aí, agora dá para a gente ver esse caminho. A gente vai lá na próxima. Ah, esse aqui a gente zera tudo aí, velho. No lendário. Mas você já tem, né? Não sei se você vai querer de novo. Zerar no lendário. Ah, beleza. Porque esse jogo aqui merece, velho. Olha que foda. Eu queria zerar ele mesmo. Eu acho que a qualidade desse jogo vai ficar boa. Mas eu vou pôr do mesmo jeito. Alguém devia tirar uma foto. O que fazer a gente jogou? Bom trabalho a propósito. Eu tento agradar. Cinco, seis. Vão para a ala de ciência. A doutora Halsey quer um relatório da missão. E o comando diz que temos que ficar à disposição dela. Repete. Será que eu ouvi Halsey? Você ouviu. Entendido a caminho. Não preciso que o comando me diga. Fiz isso metade da minha vida. Muito importante, né? Eu pedi a sua ajuda, comandante. E não preciso de um relatório do que ocorre na minha porta. O que eu preciso é de um balanço detalhado do nosso combate anterior. O que você fez com a minha armadura? Só fiz alguns acréscimos. Fez mesmo. O retransmissor de Fezgar. O centro de dados deles era a casa de um dos meus xeno-arqueologistas, professor Laszlo Zorvath. Talvez você consiga esclarecer a morte dele. Se ele era um civil de sessenta e poucos anos, morreu com uma espada de energia Covenant atravessada no abdômen. Olha... Elite. Nos atacaram também. Foi logo... é... Logo depois de acharmos a filha de seu cientista, senhora. Ela estava se escondendo. Irrelevante. Os elites. Fale mais sobre eles. Três. Classe Zealot. Um veio perto de nós. Ele o jeito parecia ser o líder. Zealot. Tem certeza? As armaduras tinham a mesma configuração. Força do escudo, então. Eu dei ordem para não perseguir. O objetivo principal era reconectar o retransmissor da estação. Seu objetivo principal? Comandante, você é um fantocha ou um esparta? Senhora? Tem pessoas não, e eu inclusive, que acreditam que o Covenant manda equipes elite avançadas para procurarem artefatos de valor para a religião deles. De acordo com os sobreviventes, essas equipes são pequenas, ligeiras e quase sempre da classe Zealot. Sem dúvida vieram para a estação por causa da abundância de dados de escavação ONI guardados lá. E vocês os deixaram fugir. A recuperação de dados não era uma diretiva oficial, mesmo se soubéssemos tínhamos assuntos mais urgentes para tratar. Como alertar o planeta. As últimas anotações de campo do professor Sová fazem diferença a uma descoberta chave-mestra. Chave-mestra. Não é uma palavra que ele usaria por atrás. É que ela é fogadinha também. Vamos torcer para que ela esteja no módulo de dados que sua comandante-tenente roubou. Cat? Antes que pergunte, eu fui alertada no momento em que você tentou acessar o conteúdo dele. Sempre sou quando há intercepção não autorizada. Ela sabe tudo, velho. Esses dados são confidenciais classe 1. Eu poderia mandá-la para a prisão por interferir no meu trabalho. Gostaria de se juntar a ela? Como disse? No momento estamos sob diretiva de emergência planetária, contingência de inverno. Com certeza sabem qual a punição para interferência civil no deslocamento das tropas Spartan. Está me ameaçando, comandante? Só estou dando uma sugestão de leitura, senhora. Vamos andando, equipe noble. Levou também, hein? Devolveu agora, hein? Isso é tudo, George. Ela ficou quietinha, só quis saber do negócio, ó. É a Cortana ali, né? Hum, eu acho que é. Eu acho que é a Cortana, não sei. Aparece no final. Pô, deu conquista aqui pra mim, hein? Nem vi que conquista que é. Então vou encerrar aqui, cara, que agora continua aqui na próxima, né? Uhum, depois desse, é. Olha esse gráfico, velho. Vai tomando... Quista 360, velho. É. Olha lá os efeitos de luz na nave, tudo. Ah, vai tomar banho, velho. Que isso. E é tudo em tempo real, né? Já vai começar o jogo, quer ver? Ó, o real. Ó. É, em tempo real, quer ver? Vai começar o jogo, eu tenho quase certeza, eu lembro. Não vai ter corte, né? Olha isso, velho. Tá bom que foi sempre a estima, tá? Tá fazendo tanta coisa aqui. Tá fazendo tanta coisa aqui, né? Tá fazendo tanta coisa aqui. O que é isso aqui? Então estamos nos aproximando. Informe qualquer estrutura ou dispositivo Kovaner. Podemos precisar de ação imediata. Entendido. Pode fazer uma arte aí, ó. Quando o Katt está no comando, sempre precisa de ação imediata. Dá, dá pra fazer. Tá um príncipe. Toma. Talvez precise disso Perfora a armadura em alta velocidade Pode atingir um Elite a quase 2km de distância Não é barato No braço dele, né? Uhum Muito louco, hein Um N Ah, manterei contato Tá vendo? Não tem corte É tudo tempo real Mas então beleza Então vamos encerrar por aqui Ô Lord, valeu aí, cara Próxima vez que a gente se encontrar, então Vamos continuar jogando, beleza? Beleza, é nóis Valeu, velho, obrigado Eu vou... beleza Eu vou colocar lá, mesmo se ficar com a qualidade ruim Mesmo na outra parte, dá pra salvar Aquele pulo que você deu lá no Naquele bichão lá, foi massa, velho Você deu um... O bicho veio na tua direção, você pulou ele Você falou assim, acho que deu um... Um bug, sei lá o que aconteceu Sei que foi legal, velho Mas então tá bom, valeu, cara Um grande abraço, hein Valeu, velho Até mais É nóis, tamo junto É nóis Abraço Abraço Tá bom, valeu, 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 valeu